o sol tá demais viu o guarda sol aqui pra aguentar no sol não é muito sol em algum lugar no brasil e isso eu tô com cara no brasil e xerife e eu sou garoto vamos andar vamos andar vamos caçar aqui vamos caçar cuida corta não corta não vamos cantar vamos cantar vamos cantar só lembrando que hoje é 11 de março de 2023 em algum lugar no brasil cuida folião de um lado xerife do outro aqui ó cuida sol do sertão vem em algum lugar no sertão do pernambuco cuida cuida vai é isso aí e aí e aí